E tens ajudado a todos nós a estarmos sempre na tua presença. Uma vez mais estamos nesta casa, neste altar sagrado, começando, Deus, neste momento, um serviço de culto. Porque durante toda a nossa vida e todo o nosso tempo, o nosso coração está ligado com o Senhor e o nosso culto é permanente e diário. Porém agora juntos, a tua noiva, a tua igreja, os fiéis da DDI aqui se encontram e os outros que chegarão ainda esta noite nesta casa. Juntos, Senhor, vamos te oferecer um grande culto. Aceite a nossa gratidão, receba a nossa oração e que o nosso louvor e a nossa adoração seja agradável ao Senhor. Fale conosco através da leitura da tua palavra, através da exposição da tua palavra. Que os louvores que os nossos corais cantem esta noite, ou aquelas que possam ter oportunidade para louvar o Senhor individualmente, possa ser agradável ao Senhor. Salve almas, liberte vidas, transforme os corações, faça sinais, maravilhas e prodígios. Manifeste a tua glória, Senhor, e faça o teu nome ser glorificado nos lábios daqueles que confessam esta tão grande salvação. Pai, eu quero te pedir ainda, Pai, no nome precioso de Jesus, pelos missionários da DDI, pelos missionários do mundo inteiro, Senhor, estão pregando a tua palavra, alguns vivendo tempo de bonanças, outros vivendo tempo de dificuldades e até de perseguições. A cada circunstância, a cada situação, Pai, visite os teus filhos com a tua presença, trazendo a eles e a elas aquilo que lhes é necessário. Guarde-os, proteja-os, nossos irmãos da Láfrica Central, que estão vivendo este tempo, Senhor, visite ali com paz, visite ali com solução dos problemas, família do pastor Abel, sua esposa, sua família, o seu filho, o nosso querido pastor ali que estava internado, mas já começa a dar, Senhor, sinais de recuperação. Ajuda, meu Deus, faça prevalecer o poder do teu nome, o poder da tua palavra e todos os demônios que estão atacando aquele país, que estão trazendo a morte, dizimando vida, Senhor, inconsequentemente. Que esses demônios sejam amarrados, que esses demônios sejam retornados às regiões celestes e fiquem sem poder atuar naquela região ou em qualquer outra. Traga paz àquele povo, aquele povo tem sido fiel, Senhor, portanto ajude. Abençoe também a Linha Anápolis, o encerramento da inauguração da mais nova DDI no Brasil. Continue abençoando conforme tem abençoado e manifeste o teu poder. Fica conosco, Pai, estamos orando em nome de Jesus, agradecendo e te suplicando todas estas bênçãos. Amém e amém. Assentados, vamos louvar a Deus, com alguns hinos da nossa harpa cristã. Enquanto cantamos, o façamos com toda a alegria da nossa alma e do nosso coração. Louvado seja o Senhor da glória para toda a eternidade. É que eu me lembrei de um hino, me lembrei de um hino, faz muito tempo que a gente não canta aqui. 322 São as santas escrituras 322 As santas escrituras São as santas escrituras E nos contas escrituras Que nos contam de Jesus O qual, vindo das alturas Fez brilhar nas trevas a luz Pra nos dar eterna vida Que a morte se humilhou Tendo já vencido a lida Deus o Pai o exaltou Nunca mais vai ser ouvido Outro conto de amor Que converta um perdido E rebelde e pecador Como o santo é Evangelho Que nos fala de perdão E transforma o homem velho Numa nova criação Sobre a cruz foi derramado O seu sangue Duma lança Traspassado Foi o lado do Senhor Suas mãos e pés Pregaram com os cravos Sobre a cruz Tudo isto me contaram Da bondade de Jesus Nunca mais vai ser ouvido Outro conto de amor Que converta um perdido E rebelde e pecador Como o santo é Evangelho Que nos fala de perdão Transforma o homem velho Numa nova criação Quero continuar ouvindo A história do Senhor Salvação estou fluindo Deste conto de amor Do juízo foi liberto Da condenação da dor Pela Bíblia estou bem certo Que Jesus é o Salvador Nunca mais vai ser ouvido Outro conto de amor E converta-o E converta-o Tudo junto Evangelho Que nos fala de perdão E transforma o homem velho Numa nova criação Glória a Jesus Aleluia Graças a Deus 305 Troação senca Sirvoplé Campeões da luz Bem animados Cheios da graça do Senhor Soldados Soldados Bem bonito Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater O vil pecado O vil pecado e seu poder A batalha ganha e está A vitória Deus nos dá Previvamos E pra sempre A vitória Deus nos dá Amém 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 Música Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combaterá devem ser, olham os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar. Cantando. Música Mão de receber laureis como... Música Música Palmas ao Senhor levai. Música Música Como a lardã Glória a Deus. Música Campeões do Senhor, e a igreja orando para que esse primeiro louvor já chegue lá nos céus, e através dele a glória de Deus desça nesta casa. Que através do louvor, a glória de Deus tem descido e tem abalado os corações, a igreja em muitos lugares. O louvor ungido, debaixo de oração, de consagração, de bênção, de união, os milagres sempre acontecem. Campeões do Senhor, campeões do Senhor e a igreja orando em favor delas. Campeões do Senhor, e a igreja orando em favor do Senhor, e a igreja orando em favor do Senhor. Campeões do Senhor, e a igreja orando em favor do Senhor, e a igreja orando em favor do Senhor. E naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe em favor do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele dia, livrar-se-á um povo e todo aquele que for achado, seu nome escrito no livro da vida. Serão esses sinais da vida do Senhor Jesus. Não tem como evitar, vai mesmo acontecer. Ninguém pode mudar, nada podem fazer. Vai tudo explodir, vai tudo explodir, nas águas e no ar. Jesus, Jesus da terra, não garante o seu lugar. Vai ter seu nome escrito no livro do Emmanuel. O novo povo, todo o salvo vai receber. Aqui, quem era cego lá no céu vai poder ver. E nas ruas de ouro, o bom Jesus vai caminhar. Só vai ligar com o risco que se gira até o final. Não há de ser um atômico capaz de destruir. Aquela arquitetura, ninguém pode explodir. Então tá desde cada em Rui, e vai ter sua unidade em Rui Ai, o Senhor. Que nada se compara ao que Eleipro letrou. Vai servir. Vai servir. Vai servir. Vai ser lindo Maior das atletas da história O novo corpo, todo salvo vai receber Aqui quem era cego lá no céu é por dever E nas ruas de ouro com Jesus vai caminhar Só vai ganhar com risco que existir até o final Não há de ser o atômico capaz de destruir Aquela arquitetura ninguém pode explodir O engenheiro é Deus que essa planta desenhou E nada se compara ao que ele projetou Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser lindo Vai acabamento da história Aleluia 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 Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Esse hino para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo Pois só Ele é digno de toda a honra e toda a glória Aleluia Senhor, se a Tua és santo, Deus Deus, recebe o nosso clamor, Pai, recebe toda a nossa adoração, Deus Não compreendo os Teus caminhos Mas Te darei a minha canção Doces palavras Te darei Sim, Deus, nós a Ti, Pai Me sustentais em minha dor E isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos Sim, Deus Aleluia E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu Te busco Prenético acredito Que a visão da Tua face É tudo o que eu preciso E eu Te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sua vinda aqui nessa noite vai valer a pena, irmão Vai valer a pena Sim, vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os Teus caminhos Mas Te darei a minha canção Doces palavras Te darei Te darei Sim, Deus Me sustentais em minha dor Isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos Sim, Deus Aleluia Tu és santo, Pai E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu Te busco Prenético acredito Que a visão da Tua face É tudo, tudo, tudo Que eu preciso Eu Te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Aleluia Santo Deus Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai Um grande dia Verá de chegar Ou quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com Ele Naquele dia Aleluia Oh, e eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A Ele A Ele A Ele A Ele Aleluia Senhor valeu a pena 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 Eu a verei de cantar ao meu Senhor Quando o grande dia Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar E Ele vem Quando o grande dia chegar Aleluia 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 Quando o grande dia chegar Louvaremos junto com Ele Aleluia Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Aleluia 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 Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Aleluia Senhor valeu a pena Aleluia Aleluia Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Aleluia Eu quero convidá-los E convidá-las a abrirem A sua Bíblia Lucas capítulo 10 O versículo 38 ao 42 Lucas capítulo de número 10 Abrindo a nossa e não as nossas Os irmãos só trazem uma para cá Abrindo a nossa Bíblia Em Lucas capítulo 10 Versículo 38 ao 42 Uma história Bastante conhecida De todos nós E aconteceu o que? Indo eles de caminho Entrou Jesus numa aldeia E certa mulher por nome Marta O recebeu em sua casa E tinha esta uma irmã chamada Maria A qual assentando-se também aos pés de Jesus Ouvia a sua Ouvia a sua Marta Porém Andava distraída em muitos serviços E aproximando-se disse Senhor Não se te dá de que minha irmã me deixe servir só Diz-lhe que me ajude E respondendo Jesus E respondendo Jesus Disse-lhe Marta Marta Estás ansiosa e afatigada Com muitas coisas Mas uma só é E Maria escolheu a A qual não lhe será tirada Amém Amém Que coisa linda Não é irmão? Coração de Maria No mundo de Marta Hoje É o que precisamos ter Vamos agradecer a Deus Por esta palavra E como chegaram outros Depois do início do culto Aproveito para pedir Pelos missionários da DDI Pela festa de inauguração Da DDI Lá em Anápolis Goiás Que encerra hoje Para que seja uma bênção Maravilhosa E aqui Quem precisa das orações Convidar o nosso Simão Edivan Para orar ao Senhor Senhor Deus Todo-Poderoso Queremos te agradecer Pela tua palavra Senhor Meu Deus Nos ajuda Senhor Deus amado A cada momento Cumprir com ela Em nossa vida Senhor Abençoa Senhor Deus amado Na continuação deste culto Em nome de Jesus Amém Podemos orar pelo missionário Irmão Querido mestre Os teus filhos ali Estão no campo de missões E tu sabes O que cada um Está enfrentando Agora Hoje Nesses dias Visita os teus filhos Senhor Visite com proteção Tanto eles Como a sua família Os crentes que se reúnem Os familiares dos crentes Senhor guarda De todo mal Que o anjo do Senhor Acampo-se ao redor E que esta palavra Se cumpra na vida deles Abençoe com paz Com tranquilidade Com graça Com alegria Com milagres Deus Faça milagres Na obra E que a palavra Dos teus servos Seja uma palavra Como se fosse A tua própria palavra Confirma Confirma o ministério Com sinais Maravilhas Prodígios Óperes salvando Curando Libertando Batizando com o Espírito Santo Fazendo coisas extraordinárias Que só o Senhor Pode fazer Manifeste a tua glória E que os crentes Que amam A obra Que amam Sinto na alma Seu sentimento Como se fosse Cada um de nós Que ali estivéssemos Enfrentando Todas essas dificuldades Ajude-nos em tudo Porque entregamos eles Em tuas mãos Em nome de Jesus Diga amém Por favor Antes de se assentar Pense num Dos lugares Onde tem os nossos missionários E fale com a sua boca Que Deus abençoou Missionário no lugar tal Faça isso, tá certo? Um, dois, três Isso, meu irmão Lá Lá na Moçambique Foi aberto mais um trabalho Em Moçambique Hoje ele mandou as fotos Pessoas aceitando Jesus Debaixo do poder de Deus Pastor Abel Lá de África Central Mandou um e-mail Respondendo o que eu tinha Mandado pra ele Se Deus já começou A reconfortar A agradecer As orações da igreja Deus está operando Realmente Seu filho já pôde levantar Já está até Usando a mobilete Lá no Mali Onde ele mora E o pastor Que estava Entre a vida e a morte Já está dando sinais De recuperação E ele diz na sua carta Que é com certeza A resposta das orações Da igreja aqui Neste lugar Está certo? Olhe por isso Porque Deus continua Sendo maravilhoso Ok? Agora abraça Quem está ao seu lado De que bom Estamos juntos Estamos aqui Na casa do senhor Depois de Uma semana Que eu não lhe via Tem crente Só veio aqui Uma semana Atrás Estava vendo Novamente Aí abraça Sei que vocês estão aí Abraçou? Isso Glória a Jesus As pessoas que estão Assentadas Não fiquem preocupadas Que a gente já sabe Que vocês não são Membros da igreja aqui Não frequenta aqui Que os que são daqui Já sabem Que a gente só senta Quando os outros sentam Né? Graças a Deus Muito obrigado Ainda de pé queridos Eu queria que você Fizesse uma oração Por você Você orou por tanta gente Hoje pelo culto Mas bota a mão no coração E faça oração por você Para que você Receba uma graça de Deus Para oferecer um culto Verdadeiro a Jesus Hoje Está certo? Que você possa levantar As mãos sem ira Sem contenda E Deus possa encontrar Em você um verdadeiro Adorador Um verdadeiro Adorador Um verdadeiro Adorador Preparo meu coração Para ouvir a tua voz Senhor Preparo meus lábios Para te oferecer Glória a Jesus Muito bem Se assentem meus irmãos Depois de orar por você Eu queria contar um hino Mas não dá para cantar As jovens cantam agora Em nome de Jesus Obrigado Obrigado Obrigado. 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 Graças a Deus. Jesus é maravilhoso. E a Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Somente para Ele. Ninguém mais é digno de que seja adorado, embora as pessoas adorem, as pessoas façam isto. Mas somente o Senhor é realmente digno de que o adoremos verdadeiramente. Meus irmãos, esse texto que todos nós temos lido esta noite, ou quase todos, tem uma história linda. Tem uma história que eu gostaria que nós pudéssemos esta noite compartilhar com vocês alguns ensinamentos que este ensinamento nos traz. Quem é dos crentes, somente os crentes mais antigos que não conhecem a história de Marta e de Maria. Nós sabemos perfeitamente que analisando a vida dessas duas mulheres não é diferente da vida que nós temos hoje. Não é verdade? Tem crentes buscando a Jesus e tem outros preocupados com outras coisas. Isto é a vida diária do mundo. Ou no mundo que nós estamos vivendo. Como Maria, eu acredito que a maioria dos crentes deseja estar aos pés do Senhor. Como ela nós desejamos estar na presença dele, buscando a graça dele, a unção dele, a comunhão dele, a intimidade com ele. Mas também tem as Martas, que devido às grandes demandas desse dia a dia corrido que nós vivemos, as nossas ocupações, problemas, não nos deixam muito tempo para estar aos pés do Senhor. E às vezes o pouquinho tempo que temos, às vezes não é muito bem aproveitado nos pés do Senhor. Eu tenho certeza que como Marta, todos nós amamos a Jesus. Sim ou não? Uns três ou quatro amam. E realmente nós queremos servi-lo, sim ou não? E este amor e esse desejo de servi-lo, embora enfrentemos batalhas interiores, como fraqueza, ressentimentos e até sentimentos de inadequação à vida, local, enfim, tantas coisas. Mas nós o amamos. Nós queremos servi-lo. Nós desejamos servir ao Senhor. Estou falando a verdade? Vocês confirmam que é isso que vocês estão sentindo, que eu sinto aqui que estou falando? Nós estamos famintos a um verdadeiro chamado para amar de verdade e para conhecer de verdade o nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se nós, escute bem por favor, se nós permitíssemos ouvir a nossa alma e o nosso espírito por cinco minutos, nós nunca mais seríamos os crentes que somos até então. até antes de ouvir a voz da nossa alma e do nosso espírito. Jamais seríamos. Porque a nossa alma e o nosso espírito iriam expressar uma fome tão grande de Deus. E é por isso que nós sentimos esse vazio tão grande, esta fraqueza, esta falta de ânimo, de coragem, de forças. E uma das coisas principais da vida do crente que é a vontade de orar. Alguém disse certa vez que você conhece um homem que ama a Deus de verdade pelo tempo de oração que ele passa na presença dele. Então para muitos e para muitas eu não tenho nenhuma dúvida do que vou falar. Não tenho nenhuma dúvida do que vou falar. Não tenho um pingo de amor por Jesus porque o tempo de oração que passa na presença dele é nada, é nada e é nada. Mas a gente ama a ele. Nós queremos servir a dele. E o que acontece meus irmãos? Deus, você busca, você deseja cada vez mais o Senhor. Porém chega o momento que você está exausto, cansado, não é verdade? Dá aquele cansaço assim que diz, não, não dá mais Senhor. E eu não sei quantas vezes já ouvi pessoas dizer, pastor me ajoelho, quando me ajoelho mas não tenho o que dizer. Eu cansei das lutas, eu cansei das provas, eu cansei das dificuldades, eu cansei dos problemas. E se nós nos cansarmos de orar, como vamos vencer? Se é na oração que nós encontramos a força, a graça, a vontade, o prazer e o desejo de vencer. Aleluia. Aleluia. As vezes ser crente e você observa na vida de muitas pessoas, porque você já percebeu, talvez até você já tenha vivido esta experiência. Que para muitos crentes, ser crente é simplesmente mais uma obrigação na vida. Eu já tenho marido para cuidar, já tenho filho para cuidar, já tenho casa para cuidar, já tenho comer para fazer, tenho roupa para lavar, ainda tenho meu emprego, tenho tantas coisas. Ainda tem igreja. Tem gente que diz assim, ainda tem igreja, ainda tenho que me ocupar com conjunto, ainda tenho que me ocupar com ciclo de oração, ainda tenho que me ocupar em vir para pregar, ainda ouvir, cultuar, louvar, adorar, cofertar, enfim é tanta coisa. Sabe por que queridos? Essas pessoas ainda não entenderam o grande segredo de ter comunhão com Deus. E quando vivem a vida de oração, viram a casa do Senhor, cultuar o Senhor, adorar o Senhor, não é mais uma obrigação, pelo contrário. É um dos maiores privilégios, um dos maiores prazeres que um homem ou mulher pode ter nesta terra. Mas é o fardo que as pessoas levam. Façamos agora aqui um, se eu pedir todo, vamos nos ajoelhar aqui e vamos fazer oração. Talvez três ou quatro, cinco, fizessem oração de verdade. Porque até para nos ajoelharmos hoje, estamos exaustos, estamos cansados. E abrir a boca para orar, não temos mais oração. E por isso queridos, muitos estão alcançando tão pouco. Muitos não estão chegando onde Deus quer que chegue, onde nós queremos chegar. Nenhum de nós queremos chegar que é infinitamente menor do que Deus quer que nós cheguemos. Porque estamos cansados. Agora perceberam que este cansaço é só para as coisas da igreja? Perceberam isso? Que este exaustão, que essa fadiga é somente para a casa do Senhor, é somente para as coisas espirituais. Nós já percebemos, queridos, que para as coisas materiais, você trabalha o dia todo e diz, eu não dá para ir para a igreja, estou morto de cansado. No outro dia você trabalha, talvez até mais do que o dia anterior e alguém diz, olha, hoje tem uma festa ali, você se levanta, se arruma, você não encontra fadiga, cansado, acha a roupa, acha o calçado, arranja carro, ajeita tudo para você ir. Vocês já, vocês podem imaginar irmãos, eu estava dialogando hoje com uma pessoa e a pessoa me diz exatamente isto. Quantos crentes deixaram de vir a igreja hoje, deixaram de vir a casa dos senhores por causa de praia, por causa de futebol, por causa de tantas coisas, vocês já pensaram nisto? Obrigado minha irmã. Já imaginaram isto? Estamos conversando, viu? E se cair na carapuça de alguém, pelo amor de Deus, não estou chamando seu nome, nem chamando seu nome, nem homem, nem mulher. Estou fazendo uma coisa que só o pastor da igreja pode fazer. É fazer a gente se situar na posição que nós estamos, para entendermos se estamos na posição que Deus quer que estejamos. Deus, eu não quero criar aqui apenas pessoas religiosas, não é meu interesse, nem interesse de Deus. Deus não busca religiosos na terra para estar diante dele, busca quem tem fé e quem tem espírito de adorador. E para vivermos isto, nós temos que aprender, a pensar, refletir. É por isso que Paulo diz na primeira epístola aos coríntios, Examine-se, pois, se permaneceis na fé. Nós estamos na fé, que uma vez foi dada aos santos. Nós estamos no amor que uma vez Deus exigiu e nos deu a cada um para vivermos ele. Estamos vivendo os tempos apostólicos, os tempos de Deus para as nossas vidas. Ou temos a igreja como uma reunião social. Vocês que chegam mais cedo veem, quantos chegam no culto e ficam conversando lá fora e batem papo. Botem em dia tudo. Você percebe que essas pessoas não botam em dia a sua vida com Jesus na oração de joelho para a casa do Senhor? Para começar o... Botam em dia tudo que é social, amizade, tudinho. Manda para lá, manda para cá, bacana, tudo mais. Quando entra aqui, não sabe ter a mesma comunhão com Ele? Sabe por quê, irmãos? Não existe comunhão com Ele. Não existe. O que é que você pensaria, querida irmã? E principalmente as mulheres, porque as mulheres é quem cobra muito isso dos homens. Se você for casada, o tempo que você tem de crente com o seu marido, e ele entra em casa, entra e sai, entra e sai, nunca conversa com você. O que é que você acharia disso? Isso é casamento? Mas é exatamente o que nós fazemos. E aqui não importa se você aceitou Jesus hoje, ontem, 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 é um mês. Se é porteiro, é auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, não interessa. Neste negócio, irmão, não existe aqui graduação ministerial. Existem só ovelhas ou bodes. Ou crentes ou não crentes. Não existe outra diferença. Eu tenho esses anos todos de crente, de pastor, mas isso, irmão, todo dia, quando amanheço, diz que não vale nada, Deus. Se não renovar a minha vida, se eu não passar por esse processo de renovação. Se hoje eu não receber nada na dúvida do Senhor, esse dia está perdido para mim, Senhor. Mas nós estamos cansados de ser crente, mas a verdade é essa. Nós cansamos de ser crente. Olhe para mim, por favor. Já imaginou como seria a sua vida, a nossa vida, a minha vida, se nós dedicássemos o tempo que passamos as coisas bobares em oração e leitura da palavra de Deus? Já imaginou isso? Sua vida seria essa que você está vivendo, que você tem hoje? Claro. A gente chega aqui no culto e precisa vir pregador e botar para balançar, porque ninguém sente nada. Não há graça no coração, não há alegria, não há prazer. Precisa alguém manipular para que venha uma graça, para que a gente se alegre, chore e possa se lembrar que somos batizados com o Espírito Santo e, vez por outra, a gente diz um arabasai, arabatita e pronto, acabou. Estamos cansados de ser crente e dizemos que somos e que amamos a Jesus e que queremos servi-lo. O padrão de Deus é mais elevado do que esse que nós estamos oferecendo a Ele. Esse seu padrão não é nada, é mixa. Isso não é nada, é ríndito. O padrão de Deus é mais elevado, é por isso que Ele procura os verdadeiros. Escute a palavra, os verdadeiros. Aleluia. O padrão de Deus é mais elevado do que o Padrão de Deus. O Padrão de Deus. Aleluia. Aleluia. Você se sinta obrigada a vir para a igreja. A moça, o rapaz, porque o pai e a mãe é crente e traz. A regenta obrigou a gente a vir. É tanta coisa. Enquanto você sentir esta obrigação, você não passa de um incrédulo se fazendo de crente. Você não passa simplesmente de uma pessoa que está com espírito de religiosidade na vida, mas não sabe nem quem é Jesus, nem quem é adorar, nem o que é adorar a Ele. Porque, queridos, para todo crente deve-se cumprir o que está no Salmo. Alegrei-me. 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 Quando me disseram. Quando me disseram o quê? Quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Você não sabe quantos espíritos de murmuração se levantam quando vez por outra eu, alguém, o pregador chega e pede, vamos se levantar, meu irmão, uma coisa terrível. Você não sabe quantas pessoas vêm para o culto, tem os hinos da harpa, tem os hinos, mas não canta nada. A palavra está ansiosa, olha o relógio duzentas vezes, porque quer ir para casa, porque algo mais atrativo está em casa. Enquanto as coisas do diabo, do inferno, do mundo, forem mais atrativas para você do que as coisas de Deus, você não serve a Deus, você não é de Deus, você não tem Deus, você não conhece ao Senhor. Ninguém pode ser mais importante do que ele. Professor Moisés, hoje foi a lição, não farás outras imagens, né? Não faça ídolos, não faça outras imagens de escultura, não faça. E nós estamos fazendo, estamos criando, e por isso é este fardo tão pesado. Oh meu Deus, pastor, já faz três minutos de oração, já estou com o joelho que não aguento. Meu Deus, me ajuda, é um fardo para você. Você tem razão. Você não experimentou a graça, você não experimentou o dom do novo nascimento, você não experimentou o dom da bênção futura, você não experimentou o gozo da salvação, como dizia Davi, Senhor, pode me matar, faça tudo, mas não tire de mim o gozo da salvação. Você não sabe o que é isso. Você até fala a língua estranha, se alegra aí, faz... Termina, está lá fora, se encosta lá no canto com o mesmo rapaz antes de você passar por isso. Vive no pecado e não consegue libertar-se. Aleluia. Também você até deseja de Deus, mas está tão desanimado que é tanta coisa. É o dia todo na escola, depois tem prova. Aí chega em casa, passa o dia trabalhando, antes disso aí tem que cuidar da casa do marido, vai trabalhar, passa o dia, volta, vem correndo aquela coisa. Mas são tantas coisas que você sabe se é fazer estudar a Bíblia, orar, jejuar, não dá para mim, pastor, não dá, Deus. Eu estou muito cheio de fazer isso. É porque a vida espiritual para a maioria dos crentes, e até aqui, irmãos, não tem significado nenhum, não tem prazer nenhum. Sabe por quê? Nunca experimentaram um arrebatamento de sentidos como o Paulo. Nunca experimentaram estar preso numa prisão à meia-noite, todos arrebentados e cantar e ver Deus mandar o anjo para fazer milagres. Está para ser morto no outro dia, Deus manda o anjo e liberta Pedro, ele fica admirado. Sabe por quê? Porque não tem comunhão, não tem intimidade, não vive, não tem experiências com Deus, vive sorrindo, cantando, adorando, glorificando, até se emociona e fala até a língua chanta quando alguém conta o testemunho, mas não tem um testemunho para contar. Não tem nada para contar, não tem nada. Dá oportunidade, como eu já disse tantas vezes aqui, dá um testemunho. Até no domingo, é por isso que a gente tem medo da oportunidade, eu não sei fazer isto. Porque eu não sei o que as pessoas vão dizer para o mundo inteiro. Para dar uma palavra, a pessoa chega e diz, meu marido está cada vez mais bêbado, mais chá. Isso é conversa para estar aqui no altar sagrado. Sabe por quê, irmãos? Que a nossa vida está carregada com este peso. Esqueceram o que Jesus disse em São Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim. Quem? Todos que estão. E eu vos, e eu vos, e eu vos, e eu vos, aliviarei. Tomai sobre vós, e aprendei de mim que sou, e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vocês não encontraram isto ainda. Está pegando fogo tudo e você diz, como os filhos de Coréia, no Salmo 46. Ainda que a terra se mude para o meio dos mares. Né, professor? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. A terra ruja, se perturbe. Vire de cabeça para baixo. Faça o que aconteceu. O que é que diz? Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Glória! Glória! Aleluia! Aleluia! Não será abalada. Aquela menininha que eu já contei tantas vezes, dentro do trem. E o povo desespera. Esse maquinista é doido. Ele é doido, vai virar o trem, vai desencarrilhar, aquela coisa toda. E a menina lá brincando comigo. Não estava nem aí. Minha criança, você não se perturba. O trem desse jeito, a gente pode morrer a qualquer momento. E ela, calma, não. O maquinista é meu pai. Ele sabe que eu estou aqui dentro do trem. Aleluia! Aleluia! Ah, porque tem comunhão com ele. Você imagina, pega um joão e bota dentro de um barril de azeite fervendo. Tem agente da racanga a pé, pulava, desesperava, amor. Morria, como diz no meu nordeste, esperneando. Mas, João, ok. Pegou um joão e joga dentro. Ficou olhando o joão virar papa. Azeite fervendo, irmão. Esturricado, fica desse tamanho. Alguém olha e está lá o joão inteirinho. Pense na dor de uma pessoa dentro de um barril de azeite fervendo. Um pinguinho de óleo que está fritando qualquer coisa e pingando no teu dedo. Olha, tira ele. E tira ele e diz, não morre. Não morre. E alguém disse que João era duro na queda para morrer, né? Sabe por quê, irmãos? Quem tem promessas de Deus, quem tem comunhão com Deus, irmão, só morre quando Deus quer. Essa é a verdade. E tanto Jesus disse, rapaz, não dá. Meu amigo João, eu tenho que trazê-lo aqui. Queria uma oportunidade de levar João em espírito só para dizer, vem aqui. Eu queria que você estivesse aqui no céu, porque você não morre, rapaz. O anjo da vida, alguém quer matar, não deixa? Então vem para cá. Vem antes aqui conversar comigo. Depois você vem. Vai chegar o dia. E a Bíblia diz que João morreu de velhice. Daidá. Todos os outros. Paulo, o grande Paulo, foi encerrado no meio. E não era elétrica, não. Foi encerrado. E não tinha anestesia, não. Mas João morreu de velho. Mas antes, eu quero que você venha aqui. Porque o alvo de Deus para nós, irmãos, não é ser filho. Não é ser filho. Você acha que filho é importante? É mais do que filho. Já não vão chamar esse século, porque o século não sabe o que sabe o seu senhor. Quero chamar você de século, de amigos. E Isaías diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E João confirma dizendo também, porque assim como ele é, nós seremos também. Adore a ele, faça isto hoje. Se ninguém adorar, adore você. Se ninguém adorar, adore você. Você não sabe o quanto eu adoro, meu Deus, falando a palavra dele. Meu coração chega queima por dentro. Não faça da sua vida espiritual um fardo, a não ser que seja uma vida religiosa. Alegria, alegrei-me quando me disseram. Não tem futebol, não tem basquete, não tem festinha, não tem festão, não tem amigos, não tem amigas, não tem fantástico, não tem nada que vai impedir. Eu estou à lé porque eu vou à casa do meu Deus e hoje, lá nos céus, ele vai ouvir a minha voz. Eu vou glorificar o nome dele, eu vou exaltar o nome dele, eu vou agradecer a ele, porque eu sou um milagre. Agradeça a ele, agradeça a ele, por sua família. Aleluia. E você está nesta ocupação toda, nesse correcóis, não tem tempo para nada, né? Aí Jesus chega, no meio de toda essa nossa ocupação, aleluia, aleluia. E ele convida você e a mim, para nós escolher a melhor parte da nossa história. Como quem diz assim, para aí, faz favor. O que eu fiz por você, não merece um momento comigo? Quando alguém faz uma coisa muito grande para a gente, a gente não quer largar essa pessoa, né irmão? Olha, muito obrigado, olha, você me tocou numa coisa. Assim, Jesus, nós ignoramos, simplesmente ignoramos ele. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui, talvez a gente ficasse corado de vergonha, se eu perguntasse quem passou aos pés da cruz hoje. Quem foi hoje aos pés da cruz do Senhor lá, e orar ao Senhor, Pai? Me ajuda, daqui a pouco eu vou estar na Tua casa. Eu não quero oferecer um culto manchado, faltoso. Se eu sou faltoso, eu sou fraco, mas me dê a graça, Senhor, para te louvar, te adorar. Passamos em tantos lugares, talvez você tenha corrido hoje, né? Batido bola, jogado, corrido, almoçado, talvez no melhor restaurante, visitado, entre uns e outros, mas ninguém teve a lembrança, nem na hora de comer. Vamos passar aqui na cruz para agradecer que é por causa da cruz que nós estamos vivos e salvos. Nesse momento Ele convida você, vem escolher a melhor parte, uma vida totalmente entregue a mim, de intimidade, vai fluir para você, graça como você nunca me dão. Vai ter uma vida naturalmente, vai fluir, e você vai servir ao Senhor por amor, e não por obrigação. Aleluia! Maria tinha um coração cheio de desejo de ouvir a Jesus. Marta tinha um coração cheio de desejo de servir a Jesus. Marta preparou tudo, fez tudo que estava ao seu alcance para receber bem Jesus na sua casa. Pois ela se esgotou, cansou, a exaustão tomou conta e ela precisava de ajuda. E a pessoa que podia ajudá-la, quem era? Maria, sua irmã. E ela sai procurando Maria, dentro da cozinha, não achou, foi lá. Quando ela vai na sala, quem é que ela encontra lá? Maria, sentada. Diga, sentada. Sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Aquilo para Marta foi um abuso. É possível, ali morrendo de trabalhar, para receber o Senhor aqui. Recebei na minha casa, minha irmã que podia estar me ajudando. Está aí sentada no chão, sem fazer nada. Só ouvindo, ah, não. Ah, não, senhora. Marta estava apenas vivendo o mundo dela. E ela esqueceu que existe um mundo melhor do que o que ela estava vivendo. É o que eu vim dizer a vocês esta noite aqui. Se só de sair isso eu já posso terminar. Existe um mundo melhor do que o mundo que você criou e está vivendo para você. Existe um mundo melhor, muito melhor, do que esse mundo que você criou para você. E aí, meus irmãos, diante daquela cena, Ela fica desapontada, senta um desconforto na alma. E aí, lança uma pergunta para Jesus. Mestre, o Senhor não está preocupado comigo? O Senhor não se preocupa com isto? Eu estou ali morrendo de trabalhar e ela aí sentada ouvindo o Senhor? Essa declaração revela aqui, irmão, de modo muito enfático, Muito perentórico, A ansiedade que tinha no coração de Marta. A ansiedade que movia seu coração naquela atitude, naquela busca ali agora. E é exatamente isso que a gente vive. Esta ansiedade que a gente carrega um fardo tão pesado. Começa a olhar outros que não tem um fardo tão pesado quanto o meu. Mas, Senhor, peraí, o Senhor não se preocupa comigo? Por que eu tenho um fardo maior do que Maria, do que Benedito? E isso é um fardo maior que a gente vai acumulando em cima do fardo que já temos. E aí está ficando ninguém mais suportar, irmãos. Todos nós temos limites espirituais, psicológicos, psiquiatras. Nós temos limites. Uns tem mais, vai muito à frente, qualquer coisinha já pira logo, está logo o negócio. Então, se fizer duas coisas ao mesmo tempo, vai sair fogo na cabeça. Eu digo, então para para não sair, porque tu não é dragão. Para, porque tem gente, porque é mesmo, tem gente que explode mesmo. Vai explodir, vai doido, Senhor. Porque não suporta. Mas, mesmo os que vão muito à frente, esses também têm o seu limite. Todos nós temos o limite, bendito seja o nome do Senhor. Ela queria provar o seu amor por Jesus fazendo algo. Fazendo alguma coisa para Ele. Mas, aí que vai aqui, vai uma grande verdade. Não aprenda esta lição hoje. É aqui que nós percebemos que, na maioria das vezes, Jesus não quer que a gente faça nada para Ele. Eu não quero que você faça nada para mim. O que é que você pode fazer para mim? Vamos lá. O que é que eu posso fazer para Jesus? Se Ele é dono de tudo. Vamos lá. O que é que nós podemos fazer de verdade para Jesus? Qual o presente que se dá a uma pessoa que já tem tudo? E digo aí, bota a mente para funcionar. Existe algum presente para quem já tem tudo? Mas a gente fica lutando todo dia. Eu quero fazer, quero fazer, eu vou fazer. Como se estivesse agradando o Senhor. E Ele, às vezes, quer só que eu faça uma coisa. Só uma coisa. Pare. Converse comigo. Vamos se conhecer. Você me conhece e eu faço que você conheça a mim. Vamos lá. Só quero isso. Pare aqui, por favor. Queridos, eu descobri que oração e jinjum se vence mais do que fazendo alguma coisa. Separado em oração e jinjum, na presença, enquanto você faz isso, o Senhor manda milhares de dias para trabalhar por você em toda parte, em todo lugar. Você acorda a ser desesperado e vai. Quantos crentes deixam de vir para a igreja porque está fazendo um trabalho? E, às vezes, Deus pede a ele que faça isso para ele uma horinha, e ele está mais, está louco, faz nada. Mas, no outro dia, quando chega lá no trabalho, que a prova chega, aí vai orar assim, oh, me dá vitória nesse negócio. E eu fico pensando que, imaginando Deus lá, e dizer, peraí, rapaz, ontem, você devia estar na minha casa para me adorar, você arrumou um serviço, um negócio, você sabia que ia prolongar, mas você enfei mais para não estar na minha casa, como se eu não conhecesse seu coração, como se eu não conhecesse tua mente, tanto que você pensa, eu já sei o que você vai pensar. Aí você, agora, na prova, quer que eu abençoe você, mas como eu posso fazer? Como é que você quer que eu abençoe? Abençoe quem? Quem é que você quer que eu abençoe? Quem é você para mim? Mas o mais importante, quem eu sou para você? Essa é que é a grande pergunta, não é o que eu sou para Jesus, é quem Ele é para mim. Estamos ocupados demais. Ele não quer que você faça nada sem antes fazer aquele momento de comunhão com Ele. Pai, aqui nós somos casados. Existe um momento especial na vida de todo casal. Todo dia. Não sei se vocês passam isso, mas quando o dia está começando a clarear, quando a gente percebe que o dia está, e que o marido, a esposa, vão sair para trabalhar, existe uma coisa melhor do que aqueles cinco minutos juntos na cama ali, abraçado. Você pensa assim, meu Deus, que momento especial na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Você sabe se ele ou ela vai voltar naquele dia? mas aquele momento, aquele abraço ali, você sente o quê? Toda comunhão que a vida de casamento, de mariagem, deu a você. Você diz, ele é meu. Ele diz, ela é minha. Nós somos um só. Comunhão. Comunhão passa necessariamente por intimidade. O senhor conhece a sua intimidade, você tem vergonha dela. Conversamos com ele. Jesus é um enfeite na nossa casa para quando a gente precisa. É um toque mágico. É um bibelô mágico, quando a gente precisa, a gente aciona. A varinha mágica. Senhor, sai do seu lugar agora. O senhor está escondido, faz tempo que eu não lhe procuro. O senhor está até empoeirado. Mas vem aqui agora, porque o senhor está vendo que eu preciso. O senhor tem o certo. Agora preciso. Venha resolver meu problema. E tem uns crentes que é brabo, não é, irmão? Meu Jesus. Fala com Jesus como se fosse o cachorro dele. É verdade, irmão. Querido, olha para mim, por favor. A gente é apenas uns pedaços de caco de barro. Nós não somos nada, nem ninguém. Quem é você? Quem sonhou para... Lá em cima ele é sorrir da cara da gente. Meu Deus, não aprendeu nem ser barra ainda e já quer... Não dá. E tem uns determinando as coisas por aí. Estou determinando agora que Deus vai mandar. Determina, meu irmão. Quem é que determina? Quem é homem para determinar nada? Só Deus, irmão. Deus é quem determina a nossa história, a nossa vida, a benção ou não a benção. Deus é quem determina isso. É só Deus. Isso é um ato divino, exclusivo de Deus. Homem nenhum pode determinar a nada. Ele pode determinar na sua empresa. Olha, eu estou terminando aqui que eu vou aumentar o salário do irmão Cristo por mais 100 euros. Isso é ele lá na terra. Mas coisa do céu, só do céu. Jesus disse, se do céu não vier, você não recebe. eu posso profetizar, eu posso até dar uma palavra para mais determinar. Quem sou eu, meu irmão? Caco, velho de barro, quebrado, arrebentado. Mas tem gente que faz isso e acha que é Deus, já está no lugar de Deus. É por isso que tem gente que não pode estudar muita teologia. Quando chega lá, certo, irmão? Quando chega lá em cima, aí pensa que já é Deus. Quando faz PHD, aí pensa, já sou Deus. E não é. Você continua mais humano do que nunca. Diga, por favor, só quem pode determinar é Deus. E o resto é conversa. O resto é conversa. agora abra a sua boca e profetize para a sua família. Senhor, abençoe a minha casa. Eu abençoo a minha casa em nome de Jesus. Mas você determinar qual o tipo de bênção? Sei lá em cima. Eu entendi o que você quer, meu servo. Eu sei o que a sua família precisa, eu vou mandar a bênção. Mas sou eu que vou mandar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe. O Senhor te abençoe. Sempre o Senhor. Isso é um ato de Deus. Deus. Isso é um ato de Deus. E Deus não vai dar a sua glória nem dividir com ninguém. Ele nem dá e nem divide. Eu determinei a tua cura. Aí a pessoa vem curada aqui. Estou dizendo, foi eu. E Deus, espera aí. É você ou foi eu? Ele nem divide e nem dá a glória dele para homem nenhum. E o resto é só conversa. Cuidado com as traduções da Bíblia por aí. Tem algumas falando bobagem. Tem quem não conhece. Não sabe o que é. Aí pensa que vem a palavra errada e pensa que é isso. Porque tem Bíblias que estão sendo escritas para satisfazer os interesses desses que fazem certas coisas. Aí faz, bota aquele negócio ali para a pessoa entender. Mas o original não tem. Determinação só é um ato voluntário divino de Deus. Está aqui o professor. É isso, professor? É só Deus que pode determinar. E o resto é conversa, é enganação. Sem quem quiser que seja enganado. Eu já não sou mais criança, não nem bobão, não, irmão. Eu entendo quando é ele e quando não é. Agora você pode profetizar. Abrir a boca, ver sua casa, mas determinar, aí faz favor. Então tenha cuidado. Não caia na armadilha, não. Ele quer que você tenha intimidade com ele. Ela abriu a porta da casa dela. Está oferecendo a Jesus uma hospitalidade incrível, maravilhosa. Mas o coração dela estava fechado para aquilo que Jesus chamou de melhor parte. É isso aí. Entenderam agora? Caiu a fecha? A gente abre o coração para tantas coisas, até para Jesus entrar, para servir, para fazer, mas está fechado para a melhor parte dele que é conhecer ele. É por isso que muita gente vem para a igreja e sai, porque vem atrás do Jesus que pode, mas não pelo que ele é. Diga comigo, se ele der, amém. Se ele não der, amém do mesmo jeito. Só pelo que ele pode fazer, não é um crente verdadeiro. Porque se hoje está bem, irmãos, amanhã pode estar com um problema, aí você vai deixar ele por causa disso? Determina aí a sua saída do problema, aí determina. Se Deus te colocou, determina para ver se tu vai sair. Eu estou dizendo que eu vou sair dessa luta agora. Dá um salto, planta a bananeira, vai, corre, faz aviãozinho. Quando terminar, aí está com o mesmo problema. Deus disse, eu determinei um tempo de prova para você, para que você aprenda a se baixar, a se humilhar, descer, para me conhecer, que eu quero me revelar para você. Eu quero que você tenha um tempo de intimidade comigo. Vai lá, João. Vai lá para ele de pátio. Lá eu quero revelar quem sou eu. Ele chegou lá em cima e não conheceu Jesus. Sabe por quê? E Paulo diz, já não conhecemos a Cristo segundo a carne. Aquele que foi morto, crucificado daquele jeito não existe mais. Jesus está lá no céu. Nem João, o amigo do peito, do coração, reconheceu. E ele precisa dizer, João, João, olha para ele, sou eu mesmo, sou eu, sou eu Jesus. Mas o Senhor está tanto feio, mas sou eu mesmo. Aleluia. É porque agora eu estou glorioso. Bendito seja o Cristo para sempre. Então vou terminar aqui dizendo a última coisa para vocês. por favor, rejeite com toda a força, com toda a veia imensa, com tudo aquilo que pode no seu coração, oferecer a Deus o que você acha que Ele precisa. Rejeite oferecer a Deus tudo o que você acha que Ele precisa. e não o que Ele deseja de você. Entendeu? Compreendeu? Eu quero fazer, peraí, Senhor, é isso que o Senhor quer? Não. Pare para me ouvir. a melhor coisa da oração não é você falar. Pelo menos para mim. É quando você para e fica em silêncio. E o Espírito vem no seu espírito. no seu entendimento e vai trabalhando. E vai colocando dentro de você um cenário quadro daquilo. Você vai entendendo, vai ligando uma ponta com a outra, vai botando aquela peça do quebra-cabeça, vai montando você ali em silêncio e deixando o Espírito elevar você. Ele vai levantando, 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 levantando. Daqui a pouco a mente de Cristo se instala na sua mente e você compreende perfeitamente as coisas do céu. É por isso que Paulo disse quem é espiritual não é discernido. Discernem bem tudo, mas de ninguém é discernido. O povo quebra a cabeça como é que pode comer. Não tem jeito, sabe por quê? Porque a mente dele é de Cristo. Ele está muito alto, está no nível muito superior. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A partir de hoje, deseje isto. Ter a mente de Cristo de verdade e oferecer a Ele somente o que Ele gostaria que você oferecesse. As demais coisas, irmão, são demais coisas. São outras coisas. São outras coisas. Ele quer que você pare, ore, converse com Ele. O marido, no dia do aniversário da esposa, querendo agradar a esposa, chegou em casa com um ferro de gomar e uma tábua de gomar de presente. Ela olhou e disse, um ferro de gomar? Sim. Uma tábua também bonita, última geração, moderna. É porque eu ouvi você um dia desse dizendo que precisava de um ferro e de uma nova tábua. Eu comprei para lhe agradar. Isso é verdade. Eu precisava. Mas não era isso que eu queria. Não era isso que ela queria. Se ele tivesse perguntado a ela, ela tinha dito. Eu tinha a necessidade de um ferro. Mais por você do que por mim. Não é igual a roupa de você e dos nossos filhos. Você não perguntou? Todo dia a gente oferece a Jesus somente o que a gente acha que Ele quer. Mas você nunca perguntou a Ele o que é que o Senhor quer de fato. E eu vim à madrugada, já mais de meia-noite dentro do ônibus, assim, segurando aquele ver detalhe do motorista, os pés quentes ali naquele motor. E eu vim ali orando a multidão de gente segurando aquela bolsa atravessada aqui no pescoço. Para lá, para cá, vai e vem. Sobe, feio de arrumação, a quentura, aquele motor. A gente vai estar na fornalha de Sadrach, Mesaque e Abidem. Naquele tempo, as marchas dos ônibus eram assim, ó. E eu estou ali e orando depois de um dia inteiro, irmãos. Não tem a folga que vocês não são só para estudar, não. A gente não teve esse privilégio. Não é, irmão? Trabalho o dia todo e depois vai estudar para chegar em casa. Ainda está de trabalho para casa para fazer em casa de madrugada. E ali orando, ali fechava os olhos, ali dizia o Senhor são quase 40 minutos para chegar lá perto da parada da minha casa. Vou aproveitar esse tempo que hoje foi corrido e ali orando. Quantas vezes o Senhor não falou comigo? Quantas vezes eu não ouvi a voz do Senhor dentro do ônibus carregado de gente? Eu sabia distinguir bem a voz dEle. E quantas vezes eu ouvi o Senhor dizer hoje, quando tu te acordares, canta um hino para mim. e muitas vezes, muitas vezes, irmãos, eu não pude acordar, mas fui acordado por minha família muitas vezes, porque dormindo eu estava cantando em línguas estranhas. E hoje, Gina, minha irmã Regina, chamo ela de Gina, que foi crente, no dia que, na noite que eu me despedi da igreja central de Natal para vir para cá, ela aceitou Jesus. Ela, era quem primeiro chegava, que ela dormia perto do meu lugar onde eu dormia, chegava, irmão, pensava que eu estava doido, estava fazendo alguma coisa. que língua essa eu estava falando? Que negócio é esse aí? Tu estava cantando nessa língua que ninguém entende, está tudo doido. E eu, as lágrimas correntes, eu sabia o que estava fazendo. Por quê, queridos? Se você estiver ligado com o Senhor, teu espírito não dorme, a tua alma não dorme, quem descansa é o corpo, fica ligado, ele adora a Deus, mesmo dormindo. Fique de pé, por favor. Fique de pé, Eu estou com vontade de cantar um hino, só que Eliseu não está entendendo, não está lembrando qual é, aquele verdadeiro adorador. Alguém se lembra de um hino que fala sobre adoração? Se lembra? Não sei se é vocês que cantam. Verdadeiro adorador, alguma coisa assim. Porque hoje, eu tenho certeza, Jesus ganhou pelo menos dez novos adoradores aqui para ele. Estou falando de pessoas que estão aceitando, de crentes. pelo menos uns dez. Tem corações aqui que o Espírito está murmurando aí. Essa palavra não é para você, Deus não tem nada com você. É para quem quer adorar de verdade, quem quer ir para o céu de verdade. Eu tenho a marca da promessa, vamos então, mais fácil, por favor. Cante este hino, mas cante como adorador de verdade. Se você não puder fazer mais nada hoje para Jesus, faça isto agora. Oh, aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, até tramam contra mim. querem tuilhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? se decidir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha fé, minha fé, minha fé, minha sorte, ele mudará diante dos meus olhos. queridos, concluindo esta palavra, para que vocês levem a conclusão dela. Jesus disse a Marta que uma coisa só era necessária e que Maria tinha escolhido a melhor parte. Marta estava distraída com tantas coisas como nós. O dia todinho distraída para levar. Assim estava Marta e assim também está muito de nós. Marta precisou ser tratada pelo Senhor. Agora veja o que aconteceu com todas as duas. isso aqui é importante. Como foi o final? Essas duas irmãs foram de certa forma transformadas pelo poder de Deus. Maria ouviu tanto ali do Senhor que na primeira oportunidade que ela teve ela entra em uma casa e quebra um vaso de alabastro aos pés do Senhor Jesus. O que ela ouviu disse, bom, eu estou aqui adorando escolhi a melhor parte e a melhor parte eu tenho lá em casa um vaso de alabastro de um guento precioso eu sei o que vou fazer com aquilo aquilo só serve para uma pessoa é para ele. Avançou subiu o nível de estar sentado e teve um ato uma atitude mais sublima porque eu vi o Senhor e Marta depois de ouvir aquilo do Senhor foi lá dentro no coração dela o que é que nós encontramos não Maria mas encontramos Marta lá no túmulo querendo empurrar a pedra para tirar Jesus do sepulcro queridos ninguém ninguém que tem um encontro com Jesus de verdade fica sem ter essa transformação na sua vida portanto preciso de ti diga ao Senhor eu preciso de ti para ser o instrumento de bênção na tua presença me ajude a te buscar não pelo que tu tem Senhor mas pelo que o Senhor é cante bem bonito esta primeira aí preciso de ti é branco do teu perdão liga ele que precisa preciso preciso de ti para derramar o vaso de alabax quebrar e para querer ajudar ainda abre o túmulo dele como a corça anseia por águas assim tenho sede meu Deus leva o teu povo a esse caminho como terra seca assim a minha alma preciso de ti distante de ti Senhor não posso viver não vale a pena resistir escuta o meu clamor mais que o ar que eu respiro preciso de ti nesta noite nesta noite eu quero fazer um convite o melhor convite que alguém pode receber nesta terra que é o convite para aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador eu quero eu quero eu quero que você saia do seu lugar eu quero que você dê um sinal com a sua mão e alguém vai lhe ajudar a vir aqui a frente e este sinal é um sinal de decisão por Jesus alguém nesta noite quer experimentar esta vida preciosa esta vida abençoada esta vida feliz vida com Jesus convide agora liga chegou a sua vez chegou o seu tempo o seu momento a sua oportunidade quando está a primeira vida que quer aceitar Jesus convide agora chegue você aleluia aleluia oh aleluia santo estou ao canteiro de Deus glória a Jesus oh aleluia onde está a primeira vida ajude aí essa criança por favor vem que acha da igreja está caindo aí vem minha filha vem meu filho vem meu amigo vem minha amiga é a sua oportunidade digno tu és digno tu és digno tu louvar santo o Senhor Deus poderoso digno tu és digno tu és te dou estou aguardando em oração por sua decisão preciosa é a decisão que vai mudar a sua vida e vai levar ao céu se você permanecer firme vem agora estamos orando por você estes crentes estão pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida glória a Deus glória a Deus oh aleluia oh aleluia Digno Tu és, digno Tu és, de todo o amor santo, é o Senhor Deus poderoso. Digno Tu és, 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 digno Tu és. Meus irmãos, enquanto as pessoas se decidem, se assentem por favor, pode se assentar um minuto. Enquanto essas pessoas estão vivendo agora esse momento Eu quero orar por você que trouxe a sua oferta esta noite A casa do Senhor Traga essa, levante a sua mão por favor Mestre amado e querido Te louvamos e bendizemos o teu nome Por estas vidas que se lembraram De trazer esta oferta a casa do tesouro Que as suas vidas sejam abençoadas pelo Senhor de tal forma Que esta semana ainda venham bênçãos ricas De proteção, de graça, de autoridade dos céus para a vida deles Faça este milagre Pai E que esta semana seja revelada como a grande semana Poderosa, abençoadora para a glória do teu nome Em nome de Jesus, amém O Senhor abençoe a tua oferta Faça isso tranquilamente Vamos ouvir as irmãs louvar o Senhor enquanto é recolhida as ofertas Foi bem Aleluia 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 Amém. 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 Vamos ficar em pé queridos, agradecer a Deus esta noite linda. Amém. Amém. Cante com o conjunto. Amém. Esse adorador já amarece agora Esse adorador já tem que ir lá te esperando Esse adorador quando abre sua roça Quase em pé de cervecer Esse adorador em qualquer momento e nem hora A qualquer momento que ele se enche agora Que adoramos Deus, os pais verdadeiros adoradores Que adoramos Deus, os pais verdadeiros adoradores Que adoramos Deus, os pais verdadeiros adoradores Dá um glória a Jesus esta noite Meus queridos, fui informado agora há pouco Que o pastor Daniel está em Bruxelas Conforme ele tinha acertado, visitaria Bruxelas hoje Estão lá reunidos Pastor Matheus Soares, que pregou nas cruzadas aqui, está lá Pastor Renato e família Estão ali em Bruxelas nesse momento Assistindo e cultuando a Deus conosco Através da DDI TV Vamos mandar um grande abraço para todos eles Vamos dizer Deus abençoe o ministério dos irmãos em nome de Jesus Deus abençoe o ministério dos irmãos em nome de Jesus Amém, Deus abençoe, é um prazer muito grande poder Ter você escutando ao Senhor longe e tão perto Em espírito e em verdade Glória a Deus, glória a Deus Muito bem meu amigo, minha amiga, já decidiu agora Então estou aguardando você para orar por você Em nome de Jesus Vem agora, deixa eu orar Vem, aceite Jesus Aceita o convite Que você está recebendo agora Para crer, viver e servir a Cristo Em nome do Senhor Amanhã, em sal para as campeões do Senhor Nós estaremos lá em Corru Abrindo ali também a escola de formação e aperfeiçoamento de obreiros Será a primeira aula ali com os nossos irmãos na cidade de Corru Terça-feira, culta em todas as congregações E quarta, estaremos aqui a partir das sete horas Com mais uma aula do curso de formação e aperfeiçoamento de obreiros Ainda está aberta as inscrições até quatro Porque depois de três aulas aí para acompanhar já fica meio atrasado Mas todos estão convidados a participarem Em nome do Senhor E devem participar para aprenderem Em nome do Senhor Jesus E quinta, mais uma vez nas nossas congregações Sexta, voltaremos aqui Nosso culto no Monte com o Mestre Nosso culto de instrução e de edificação espiritual Aguardamos todos vocês Que queremos com certeza ouvir a voz do Senhor através da sua palavra Aperte a mão, dê um abraço e diga esta semana É a semana que Deus vai mudar a tua história Vai fazer algo lindo na sua vida e na sua família Coisas maravilhosas na sua família Em nome de Jesus Convidar o presbítero Moisés para orar ao Senhor neste momento Senhor nosso Deus Pai amado, obrigado Jesus pela tua presença Obrigado Senhor por chegarmos aqui E vamos sair daqui feliz, alegre, cheio Senhor do teu Espírito A tua presença Porque o teu povo se reúne A tua presença Senhor é viva e eficaz Estamos saindo aqui consolado, confortado Pela manifestação do teu Espírito em nossas vidas Obrigado Jesus por tudo isto Obrigado Senhor Agora nos despede em paz para o nosso lar Dá um retorno feliz, tranquilo Senhor e os missionários Eu te amo missional pregando a tua palavra Senhor ser com eles Guarda, ajuda em tudo e fortalece na tua presença Pai em nome de Jesus E para a tua glória Amém Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus nosso Pai Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo Permaneça com todo o povo de Deus Para todos sempre Amém Vou em paz, o Senhor acompanhe Façam atenção na saída dos veículos Para não termos problema de batida Nem de qualquer outro De ordem acidental Tá certo? Façam bastante atenção Muito obrigado a vocês Que estão sintonizados na 95FM Na 89 Estão na DDI TV Estão pela internet Que a benção do Senhor Alcance o seu lar, a sua vida, a sua família Aqui esta semana